Oi pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo de achadinhos no ar Quem estava com saudade de achadinhos já começa o vídeo deixando o like aí Que foi vocês que voltaram Vocês que escolheram lá agora na loja Ver o que é que tem de bom Afinal de contas eu ainda não terminei o meu quarto E eu adoro compartilhar com vocês Eu sei que vocês gostam de achadinhos de decol Então eu vou estar sempre fazendo por aqui, tá certo? Então, simbora! Tô na área aqui de porta-retrás E eu acho que esses aqui podem ser usados facilmente como quadrinhos, sabe? Olha só! Tem de R$11,50, de R$14,50 Tem animadeira, que é super difícil E é bem caro na internet Aqui eu tô achando bem baratinho Também tem menorzinhos assim, por R$9,90 Mas só tem essas duas cores Mas dá pra ser usado facilmente como quadrinho, gente Tem velas decorativas, ó R$7,90, vem 8 unidades Tem decoração Tem redundinha Tem essas aqui, ó Que é R$8,90 Aí vem mais Olha só quantas Olha essas aqui Geralmente essas não tem cheiro Mas fica linda na decoração Essa aqui é R$7,50 Tem vários suportes de vela Casteçais aqui, olha Um mais lindo que o outro Esse aqui é R$27,00 Tem branquinho Coral Tem desse aqui que eu acho que eu já posso ter mostrado A minha da chadinha Mas já faz um ano, eu acho Olha R$16,90 Você põe a vela aqui e fica a coisa mais linda Olha quantos Da outra vez que eu vim aqui Não tinha unicórnio É R$33,00 e também tem, ó Prateado Também tem esses cactos aqui Que eu achei lindo Mas não tem o preço Coisa mais linda pra pôr anel Olha que lindo R$5,90 Também esse Aqui no atacadão da torre Dessa vez também tem várias capas pra almofada Essa aqui é R$23,99 Mas ela é grandona Deve ser aquela almofada big mesmo E tem dessas aqui, ó Tá vendo? Tem dessas aqui também Com esses pompons lindos Que é meio de veludinho E é R$23,49 Tem várias cores Nossa, apaixonada É muito gostosa, gente Parece aquela mantinha Que eu já mostrei pra vocês É muito gostosa Também tem de pelinho Mas eu não tô achando muito bom, não Tá meio assanhado, sei lá Mas é R$18,89 Também tem várias cores Tem também essas mini bicicletinhas De várias cores Olha só o preço R$3,99 Eu amei a rosa E eu amei a azul Pra decorar a home office Olha que lindo esse negocinho de flor lápis Lembra um pouco o meu Já tem vídeo aqui no canal R$4,70 Eu gravei achadinhas aqui Há mais ou menos um ano atrás E as coisas não mudaram muito Não tem muita coisa nova O que tá tendo de novo E o que eu tô achando interessante Tô mostrando pra vocês Então deixem aqui embaixo Se vocês querem que eu mostre Outras coisas da casa Porque tem várias áreas Tem cozinha, banheiro Enfim, deixem aqui embaixo Gente, essas luminárias aqui no atacadão Estão por R$13,00 Tem branca, tem preta Bem industrial Tem vários papéis de parede aqui Em promoção R$48,00 Tem vários tipos Alguns eu acho que dá até pra quarto Olha só Aquela bolinha que eu fiz Do meu vaso Eu vendi aqui também E vêm duas Por R$5,50 Eu acho que tá mais barato Que na Ferreira Costa Muito linda Pra quem tá afim Dessas pastilhas Adesivas pra cozinha Tem várias aqui Olha só R$19,90 Tem essa de tijolinho também Que eu acho linda Por R$11,00 Cada uma, tá gente? Vocês tem que comprar várias Olha só que massa Vocês deixam aqui no comentário Se vocês gostam De decor pra outras partes da casa também Olha essa pro banheiro Coisa linda Essa aqui é R$19,90 Nossa, isso aqui fica lindo Na cozinha Maravilhoso Tem vários tipos Aqui também tem uma variedade Prateleiras Tem de R$54,00 Essa aqui é de R$20,00 R$54,00 R$26,00 Tem de várias cores E também tem várias Menosinhas Essa aqui, por exemplo É R$16,90 Olha que lindo Esse com verde Um vasinho Fé lindo Dá pra você pôr em cima da cama Coisa mais linda Tem de R$39,90 Essa aqui vem com esse negocinho Esse suporte Tem branca De R$21,59 Eu acho que vai alterando o preço De acordo com o tamanho Tem uma variedade É um corredor inteiro Só de prateleiras E essas coisas Várias cadeiras de escritório De R$100,00 e pouco Essa aqui R$195,00 Até essas aqui de acrílico Essa aqui tá muito linda E ela é, ó E ela é R$3,90 É cara, meu amor Mas é linda Então esses foram os atendidos de hoje Eu não achei que ela Já acrescentou muitas coisas Faz quase um ano Que eu vim aqui Então já faz um tempo E não tinha muita coisa nova Mas como foi a luz Que vocês escolheram Eu vim aqui Então é isso Não esqueça de deixar o seu like E se inscrever no canal Certo? Super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau